Música Guilmar Novaes nasceu em 28 de fevereiro de 1894 em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. A carreira no exterior, principalmente nos Estados Unidos, ficou especialmente conhecida pelas suas interpretações das obras de Chopin e Schumann. Foi importante divulgadora de Vila Lobos no exterior. Música Em sua casa e utilizado nas aulas de suas irmãs, despertou o interesse de Guilmar, que aos 4 anos começou a tocá-lo de ouvido. Música Nos anos, Guilmar Novaes já era conhecida em São Paulo como uma pianista muito inspirada e competente. De 9 aos 15 anos, Guilmar partiu para a Europa para estudar no Conservatório de Música de Paris, onde teve um desempenho brilhante. Música Terminou seus estudos em Paris e permaneceu na Europa, tocando em importantes cidades como Londres, Genebra e Milão, até 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial e Guilmar foi para os Estados Unidos. Terminou sua carreira de pianista, apresentando-se em importantes cidades, sempre com muito sucesso. Foi uma grande divulgadora da música brasileira no exterior, principalmente das músicas de Heitor e Vila Lobos. Música Semana de Arte Moderna, evento que revolucionou as artes brasileiras e marcou o início do modernismo. Música Em 1922, em uma de suas visitas ao Brasil, Guilmar casou-se com o Otávio Pinto, com quem teve dois filhos. Música Com sua brilhante carreira com diversas apresentações nos Estados Unidos, Europa e Brasil. Medalhas e títulos nacionais e internacionais. Música Recebeu da imprensa americana o título de melhor pianista do mundo. Vaz inspirou o escritor Monteiro Lovato, que era seu vizinho, a criar a personagem Lúcia do Narizinho Arrebitado, a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Música Todos os anos, a Prefeitura de São João da Boa Vista, cidade natal da Guilmar Novaes, realiza em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Semana Guilmar Novaes. Música As apresentações são totalmente gratuitas e destinadas a toda a família. Música Música Música